oi caralho é x tudo Alex pode continuar não para não ai é x tudo não é Alex ai que dente mano um copo bateu até no dente olha pra cá Alex olha pra cá dá um sorriso vai lá Lucas calma ai não enrola não cara vai acabar o filme aqui quem faz o pano isso ai é limano é laranja não ai aperta ele não 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 não